Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e a ilha cada vez mais sendo tomada, olha aí o bicho pegando a cratera ali já é quase toda minha, né? Eu já estou abrindo aqui a parte de trás, as escavadoras já estão dando um trato aqui atrás, a maior parte dos caminhões agora está responsável por remover o entulho, despejar o entulho aqui atrás, a parte de trás aqui já fiz tudo, então esse ouro aqui está completamente safe agora para a extração desse ouro aqui, certo? Eita, está neblina forte, só que eu preciso fazer uma coisa aqui antes para desonerar muito os meus veículos, eles ainda estão sendo muito onerados por transporte, principalmente para essa parte superior aqui, que é a parte das manutenções, a manutenção 1 e a manutenção 2, a pesquisa nem tanto, a pesquisa está bem tranquila, Então a minha ideia aqui para esse episódio seria transportar a manutenção 1 e 2 lá para baixo, né? A pesquisa eu posso até manter aqui, não tem problema não, que ela vai indo bem na manhã, inclusive já é a última, já eu acho, né? Tomba dos Capitões, dos Capitões é a última, não, faltou aqui a estátua da manutenção e suprimentos médicos 2, né? Que eu ainda não fiz nenhum ainda suprimento médico, e aí depois a produção de microchips já pega na sequência já e o laboratório 4, certo? Aí o restante aqui eu preciso liberar, aí beleza, tem sequência de pesquisas agora, certo? Então vamos começar passando a manutenção para lá, 1 e 2, e se der tempo a gente faz a parte da produção do... Como é que é o nome aqui? É... da aço de urânio, né? Que precisa aqui no reator nuclear, né? Quando chegar lá eu explico melhor para vocês o que eu vou aprontar. A minha ideia aqui inicial é a seguinte, deixa o jogo aí, velocidade rápida mesmo rolando, né? Os buffers estão cheios, está tudo tranquilo. Ah, eu já fiz, já trouxe para cá automático já o material, o único que está dando uma pingolada aqui é a madeira, mas tudo bem, o jeito que está chegando a madeira aqui para mim está tranquilo, não tem problema dessa forma. O único problema mesmo foi que aqui, quando eu fiz... é... essa esteira aqui, os tratores eles não conseguem passar aqui por baixo, né? As plantadeiras aqui, ó... colheitadeira e as plantadeiras não conseguem passar aqui por baixo, então elas tem que dar uma volta lá por trás para chegar até aqui. E aí eu estava pensando em trocar esses dois caras aqui de lugar. Na verdade não é nem os dois, na verdade seria só esse aqui mesmo, ó. Passar ele para cá, ó. Porque aí eu colocaria essa esteira aqui... Cabe os dois aqui? Acho que cabe os dois aqui. Vou colocar este aqui... E este aqui mantendo as mesmas configurações, ó. Assim, aí eu consigo puxar essa esteira... Daqui para cá. Assim. É. Certo? Ele mantém as configurações e eu tiro todo esse material daqui. Vou pagar primeiro aqui, senão eles não têm para onde levar. Né? Porque eu estou me travando aqui, ó. Esse espacinho aqui, eles estão dando a volta lá por trás só para chegar aqui nesse... Nesse espacinho aqui. Eu podia até cancelar ele, mas quanto mais área plantada no momento, melhor. Né? Eu tenho a opção também de aumentar a minha plantação. Por exemplo, usar essa área aqui para plantar, ó. Não é uma ideia tão ruim assim. Né? Eu dividiria o que sai daqui, ó. Porque olha a quantidade que tem aqui de mudas aqui, ó. Tem 2.361 mudas aqui. Acho que eu vou fazer isso. Abantar essa área de plantio. Porque eu também não posso ficar só esperando que o... Na troca da borracha, né? Eu preciso da borracha para fazer outras coisas agora. A borracha já começa a ficar mais exigente aí o uso da borracha. Mas eu acho que por enquanto está indo bem. Por enquanto está de boa. Já encheu o buffer já do... Da peça de construção 1. Peça de construção 2 está enchendo. E a 3 está começando agora. Deixa eu apagar aqui. Pimba. Pronto. Agora eles não ficam mais travados aqui. Eles podem usar essa área aqui para plantio. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a minha ideia aqui? Então... Eu sei que lá para o late game lá. No finalzinho. Eu acho que vão mais ou menos no máximo aí uns 8. É que também depende muito do que eu vou fazer, né? Mas assim... 8 desse aqui funcionando já é muita coisa. Tem que ter muito maquinário funcionando. Mas eu acho que 8... É um bom número. Para fazer uma BPzinha fixa. Acho que é um bom número. Para eu botar 8 desse aqui para rodar. Eu preciso de... 5, né? 5 que produzem eletrônico. Não, 5 não. É 1 para cada 2. São 4, né? Eu preciso de 4 produzindo eletrônico. E de 8 produzindo partes mecânicas, né? Porque é 1 para 1 as partes mecânicas. É, a parte mecânica é 1 para 1 o eletrônico. É metade. Então é 1 de eletrônico. Para cada 2 e 8. Então o total de fábricas vai dar 12 fábricas. Certo. Vamos ver isso aqui. Então aqui eu já tenho... 5. Tem uma certa sobra aqui. Mas ele só sobra quando não tem madeira aqui, né? Para produzir. Então isso aqui é 1 para 1, né? São 24 eletrônicos que ele produz aqui. E ele consome 12. Então são 5. E aqui são 10. Então está 1 para 1 aqui. A proporção aqui está correta. Então eu faria mais um desse aqui, talvez. Mais um desse aqui, ó. Virado para cá. Mas aí eu nem preciso disso aqui, né? Eu posso só puxar daqui direto, ó. Daqui para cá. Aqui. E aqui, ó. Aí eu só vou copiando isso aqui, ó. 1, 2, 3. E o último vai... É, mas esse aqui não vai ter. Esse aqui eu vou ter que puxar. Vem daqui para cá. E esse aqui vem daqui para cá. Certo? Aí eu só... Copio esse cara aqui. E saio colando. 2, 3, 4, 5. Com isso eu tenho a produção necessária aqui de eletrônico. Correto? Correto, né? Tá certo. Então eu tenho mais do que eu preciso aqui de eletrônico. Então vai estar sobrando eletrônico. Beleza. E aí eu precisaria daqui também. Eu preciso de 8... 8 partes mecânicas. Mas eu queria fazer as partes mecânicas aqui com aço. Porque a receita da produção com aço... Cadê ela aqui, ó? Na montadora elétrica 2. É 12 de aço para produzir 24. E aí deixa o ferro aqui para... Para as outras atribuições. Apesar que se for pensar bem... Se eu não estiver usando ferro para fazer partes mecânicas 1... Eu não vou estar usando para nada. O problema vai ser a esteira, né? Uma esteira só é... Para produzir os 8 vai... Deixa eu pensar aqui. Ferro... Partes mecânicas com aço. Será que vale a pena? Porque a produção do aço é mais cara, né? Vai calcário. Vai oxigênio. Putz, eu acho que não vale a pena não, viu? Melhor ir no ferro mesmo. Acho que é melhor ir no ferro mesmo. Putz, eu teria que fazer muita conta aí para saber se vale a pena. Mas a princípio eu vou fazer com o ferro mesmo. O ferro eu posso puxar daqui direto. E também no momento eu não vou usar as 8, né? A minha ideia... Eu consigo... Puxar as 8 daqui. Eu tenho que dar um espaço aqui para sobrar. Essa área aqui eu deixo de entrada. Porque eles precisam carregar aqui o eletrônico 2. E aí eu deixaria um espaço aqui para tirar eletrônico caso falte. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Putz. Aí vai sair ali da minha área ali de... De conforto. Minha zona de conforto. Mas aqui eu ainda consigo usar essa área aqui, ó. Dá para pôr até 10, né? Só que 10... Ah, eu preciso de partes mecânicas também para o... Verdade. Então eu vou pôr 10. Eu preciso de partes mecânicas para manutenção 2. Manutenção 2 aqui também usa. Usa 18. É isso mesmo. Porque a bunda não prejudica. E aí esse ferro precisa chegar aqui agora. Aqui eles conseguem entrar para carregar aqui sem problema. Se eu precisar trazer uma esteira para cá tem espaço aqui de boa. E aqui eu consigo puxar as esteiras para trabalhar com a manutenção... É, tá bom. Tá, vamos trazer esse ferro. Putz. Pior que estava mais fácil usar o aço. Eu vou usar o aço, mano. Sobe aqui. Sobe aqui. Vem até aqui. Daqui vem para cá. Daqui vem para cá. Daqui vem para cá. E daqui... Vem para cá. E desce aqui no chão. E aqui eu divido para os dois lados, né? É isso mesmo. Então você vem para cá. Então você vem para cá. Para cá. E para cá. E você... Daria até para fazer misto, né? Se eu plugar o ferro aqui, ó. Eu consigo fazer isso misto. E eu uso as duas receitas. Tipo assim, ó. Aqui e aqui, ó. Será que? É uma boa ideia. Vou picar isso aqui e aqui. Ele vem por aqui, ó. Opa. E para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Certo? O importante é soltar aí partes mecânicas. E aí eu traria o ferro por aqui. Trazer por aqui, ó. Se eu... E agora? Hum... É a altura que dá, ó. Ele bate aqui, ó. Trazer por aqui, ó. Espaço aqui não é problema, né? Porque... Já estou no... Já estou usando aqui tudo que... Que eu posso usar aqui dentro. Aqui e aqui, ó. E aí os dois misturam aí. E se vira. É, ok. Tá, então aqui... Ué, copiei para tudo aqui. Estou maluco, né? Ah, Marcelo. Você está maluco, né? Cadê? Aqui, eletrônico. Copia e cola. Vamos lá. Então essa aqui foi a parte fácil. O que eu vou aprontar aqui agora? Ah, eu não posso esquecer que vai eletrônico os dois na manutenção, né? Eu consigo puxar uma esteira daqui de baixo? Consigo. Consigo puxar daqui de trás também, tá? Não tem problema não. Tem espaço assim. Recurso está acabando agora. Ah, mas não está acabando não. Tem muita água ainda disponível. Deve ser água lá de cima. Porque aqui, ó. Ó, está 100% a minha reserva de água aqui embaixo. Isso aqui deve ser as bombas lá de cima, mas está levando água de outro lugar também. 1%. Não tem problema não. Não vai me afetar não. Vamos lá agora. Manutenção. Deixa eu ver aqui. Eu poderia manter o esquema que eu fiz lá com saída de... Que é esse aqui, né? Esse esquema aqui é muito bom, viu? Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver como é que eu poderia aplicar ele aqui de uma forma que fosse... Que eu conseguisse manter. Eu acho que um bom número aí são... Não, um número tranquilo para poder trabalhar. Eu acho que são 8 depósitos de manutenção 1. 4 depósitos de manutenção 2. E 2 depósitos de manutenção 3. Eu acho, eu acho, tá? E a minha ideia aqui seria mais ou menos essa. Toda vez que eu tiver um depósito... Que eles trabalhem assim, ó. Com a sucata de frente para a sucata. Não, aqui é o contrário, né? Esse aqui é o contrário. Assim. Não, a sucata tem que ficar para o meio. Nossa, atravessei aqui, peraí. A sucata... É assim, ó. Aí eu não consigo tirar a sucata daqui, né? Assim. Acho que é isso. E aí eu copio isso aqui. E colo aqui. E aí são... Tá? E aí eu colocaria aqui os depósitos de manutenção 2. Na mesma pegada. Tem que deixar um espacinho aqui, né? É claro que, né? A princípio... A maioria vai ficar pausada disso aqui, né? Seria aqui. E aqui. Dessa forma eu consigo direcionar a sucata toda para um lado só. Aqui eu posso passar as partes mecânicas. Então isso aqui... Poderia vir para cá. Assim. Qual que é o problema aqui? O problema é... Talvez a posição não esteja boa, né? Acho que a posição melhor seja... Ai, nossa. Cancelei tudo. Ctrl Z não funciona? Não funciona. Apertei o botão errado, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Isso aqui é fácil de fazer. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro. E assim. Vou dar um espacinho no meio aqui, né? Para tirar a sucata. É isso. E aí você... Aqui. Olha, acho que a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Se eu fornecer partes mecânicas... Ó. Vamos lá. Eu tiraria por aqui. Nosso negócio marcou errado aqui. Espera aí. É aqui. Aí. Ele não está entendendo não o que é um... Ai, caramba. Ah, tá. É. Esses dois aqui deu certo. Agora esse daqui... Eu teria que inverter ele para o outro lado, né? Seria assim, ó. Para eu não ter problema com as portas. E aí aqui para cá. Aqui para cá. E daqui para cá. Certo? Eu copio isso aqui. E colo aqui. Mas é legal. Copiei um para baixo. Um gênio mesmo. Faz de novo, então. Aqui para cá. Boa. Isso aí. Então aqui eu tenho a saída de toda a sucata da produção da manutenção. Perfeito. E aí como é que eu entraria com esse material aqui? Bom, aqui eu sei que tem que ser partes mecânicas, né? Porque esses dois aqui eles têm que conversar a mesma entrada. Esses dois aqui. Então eu passaria as partes mecânicas em volta. Tipo assim. Então aqui eles compartilham de partes mecânicas. Aqui não. Aqui... Parte mecânica. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Ele daria a volta por aqui. E aqui ele compartilharia partes mecânicas também. Então com isso aqui eu forneci partes mecânicas para todos? Sim. Não. Não forneci. Porque faltou esses dois aqui, né? Que eu posso puxar por aqui. Partes mecânicas e partes mecânicas. Beleza. Certo. Agora falta chegar o eletrônico e o eletrônico 2. E aí aqui está fácil, né? Copia aqui. Sobe um de altura. E a mesma pegada. Puxa daqui. Só o eletrônico aqui que eu vou ter que dar uma mudadinha depois. Mas a princípio é o mesmo caminho daqui. Na verdade é só até aqui, né? Os eletrônicos são esses caras aqui do meio. Então é daqui para cá. Assim. Daqui para cá. Daqui para cá. Então eletrônico. Eletrônico para os dois. Eletrônico para os dois. Eletrônico para os dois. E... Por último aqui. Eletrônico para os dois. Então com isso aqui eu forneço tudo. E tiro por aqui por baixo só a sucata. Isso aqui é endgame, né? Essa estrutura aqui. Ela não vai funcionar totalmente agora. Onde eu espeto esse bicho aqui agora? A sucata vem para cá. Posso até recortar isso aqui. A saída da sucata é aqui. Então... E aí eu dou a entrada do... Dos eletrônico dois por esse outro lado aqui. Tem que sobrar um espacinho. Porque depois na frente vai o eletrônico três, né? Porque tem a manutenção três ainda mais para frente. Mas agora eu preciso me preocupar só com essas duas. Então eu vou recortar esse cara aqui. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Deixar um espacinho aqui para movimentar esteiras. E aqui eu tenho que fazer o seguinte. Tem que sair puxando todas essas esteiras. Aqui não vai ter buffer não, tá? Eu poderia até colocar um buffer. Mas eu acho que é besteira. Então daqui para cá. E aí agora esses caras aqui são tudo interligados. Pronto. Devidamente interligados. Esse aqui dá até para tirar essa parte aqui. Aqui, ó. Porque só começa a pedir... Eletrônico aqui, ó. Então essa esteira aqui pode sair inteira por enquanto. E aí eu vou puxar o que sobrar de eletrônico daqui. Vou puxar para cá. Assim. Dá para pôr até um balanceador aqui, né? Um distribuidor, desculpa. Um distribuidorzinho aqui, ó. Que ele vai ter prioridade de entrada do que já está fabricado ali, ó. Então a prioridade é daqui. Aí quando ele não conseguir mais fabricar. Aí ele vai usar esses daqui, ó. Dessa forma. E o que sobrar. Espeta aqui, ó. Certo? Dessa forma eu uso esse bufferzinho que eu criei aqui. Para quando as peças de construção... É... Tiver cheia. Quanto é que está custando isso aqui? 2 e 100. E... A esteirinha aqui dos eletrônicos, 2, né? Será que eu consigo passar ela por aqui? Acho que não. Acho que não vai ter espaço. Porque eu puxei a esteira aqui por cima. Ela poderia vir por aqui, ó. Ah, vem sim, ó. Dá para puxar. Um de altura. Ela vem até aqui. Daqui para cá. E daqui para cá. Eu consigo fazer essa voltinha nela aqui assim. Consigo. Daqui para cá. Não. Mais um. Daqui para cá. Não. Mais um. Daqui para cá. É, daqui ali deixa. Só que eu não consigo plugar agora o outro, né? Porque como está no meio certinho... Ó, se eu plugo aqui, eu não consigo puxar o outro aqui, ó. Aí eu teria que puxar daqui. Para cá. Aqui não tem problema. Só que o último ali não vai dar, né? Então, eu vou mudar isso aqui. Tira aqui. Desconstrói aqui. Remove isso aqui. Eu preciso dar essa entradinha aqui, ó. E aí, acho que é 3 de distância, né? Para puxar direto. É, porque aqui já está na altura mínima. Seria aqui, ó. Acho que é isso. É isso mesmo. Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. E essa pingolinha aqui não tem. Então, com isso, eu tenho todas as entradas necessárias da manutenção. Por que que tem aqui? Tem uma coisa errada aqui, não tem não? Por que que ele está pitando aqui? O que que está errado aqui? Ah, tá. É porque eu coloquei esse aqui um para frente, ó. Só para assumir isso aqui, ó. Colocar aqui. Pronto. Aí, para ficar igualzinho aí visualmente. Bom, com isso, está garantida a manutenção. Acho que é só apagar, né? Apagar e desconstruir lá em cima. Tem o jeito suficiente para trabalhar nisclar que não, né? Algumas vão ter que ficar pausadas. Mas a princípio aqui, ó. Apaga. Certo? Os trabalhadores vão despencar. Remove isso aqui. E remove isso aqui, certo? Então, pausa 4 aqui. Pausa 3 aqui. Aí sobrou 23 trabalhadores, beleza? Vai começar as produções. Certo, certo. Beleza, vamos lá. Aí eu quero primeiro com sucata e depois sem sucata. Copia. Cola. E cola. Deixa eu pausar esses daqui. Nossa, a manutenção despencou, né? Certo? E aqui, primeiro com sucata, depois sem sucata, manutenção 2. Copia. Cola, cola, cola e pausa. Certo? E aqui embaixo tem a saída da sucata. Que provavelmente eu vou puxar para cá, né? Porque se eu puxar para cá, aqui na frente eu ainda vou para o manutenção 3 e talvez mais alguma coisa. Olha aqui as entradas intercaladas, como funciona. Ou é um ou é outro que vai produzir. Olha lá, todas estão produzindo. Então vai intercalando aí o ferro e o aço. Vamos ver se está tudo ok aqui, se está tudo funcionando. Diz do jogo que não está chegando manutenção aqui para mim. Não está chegando eletrônico, na verdade. Ah tá, fiz errado aqui. Fiz errado aqui. Aqui e aqui está certo. Esse aqui não tem. Esses dois aqui não tem. Desconstrói, desconstrói. Não está chegando eletrônico aqui. É por causa disso aqui. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. Opa! Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá e daqui para cá. Só isso aqui que faltava. Só apagar. Pronto, agora vai chegar eletrônico. Ah, ficou a pecinha aqui dentro, né? Droga. Pior que eu não posso limpar isso aqui. Eu tenho que desconstruir. Pois tem que desconstruir tudo. Daqui para cá. E daqui para cá. Ele não deixa limpar o conector. Só apagar e fazer de novo. Não tem problema. Daqui para cá. E daqui para cá. Minha manutenção está indo para o saco. Tem que apagar isso aqui logo. Aí, agora vai. Pronto, beleza. É, por isso que é bom botar para funcionar. É, eu preciso de mais gente. Deixa eu já preparar aqui. Porque eu vou precisar de mais cabeça aí. Vamos fazer aqui já mais... Dois desse aqui. Fazer mais de um... Fazer uma pracinha aqui. E dá para colocar até mais aqui, né? Tem espaço para eles passarem por aqui? Acho que tem. Acho que tem. Por enquanto, eu vou liberar esses daqui para construir. Esse aqui eu vou construir agora. Esse módulo de produção de... Ficou muito bom, hein? Esse módulozinho aqui de produção de manutenção ficou muito bom. Na moral. Quanto eu estou produzindo de manutenção? E quanto eu estou gastando? O meu pico é 1792. Então, aqui nós estamos falando de 1792 dividido por 480. Dá 3,73. Beleza. Então, 4 dá conta ainda de 1792. No pico, né? No pico, certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer que, por enquanto, eu não preciso de 1, 2, 3 desse. E aí, aqui é 1, 2, 3, 4. Eu não preciso de 1, 2, 3, 4, 5. Por enquanto, esses daqui podem ficar pausados, porque não tem necessidade. Certo? E esses daqui que estão pausados, eles estão contando para a minha manutenção global, né? Ou deveria, pelo menos. Então, aí a manutenção 3 depois, ela é um pouco mais complexa. Mas, talvez, né? É bom deixar esse espaço aqui de lado aqui. Ou eu ponho a manutenção 3 aqui. E uso essa área aqui para mexer com a sucata. Eu vou usar essa área aqui para mexer com a sucata mesmo. Porque vai partes mecânicas também na manutenção 3. E aqui a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Central de triagem. Fazer ela aqui assim, ó. E o padrão... Para trabalhar com isso aqui. Que eu quero trabalhar. São os armazenamentos para disponibilizar. 1, 2, 3, 4. É isso aqui que vai ser. E aí, para ele ficar centralizado aqui, seria mais ou menos aqui, né? 1 para o lado. A entrada é aqui. E a saída é aqui. O caminhão não está encontrando o caminho. Aí não, aí já é demais. Estão encontrando o caminho. Ah, eletrônico. Ficou com o eletrônico. Eu desliguei, né? Droga. E se desligar a entrada e a saída. Põe de volta aqui. E pausa esses daqui. E aqui é a mesma coisa. Tem que desligar tudo. Então, depois eu acabo esquecendo. Aqui está certo. Aí, aqui eu posso simplesmente fazer isso aqui. Para não precisar utilizar filtros, né? Ficar configurando filtros. É só puxar você daqui para cá. E para cá. E faço isso aqui, ó. E aí eu copio. Isso aqui. Na verdade, dá para puxar mais um, né? E para cá. Aí eu copio isso aqui. E saio colando. Ficou alguma coisa errada aqui. Tem um que está... A distância aqui está errada. Esse aqui ficou um... Aí, assim. Aí, tudo coladinho. Aí eu posso colar aqui. E agora eu copio isso aqui. E vou colando assim. Pimba. Pimba. E pimba. Este último retorno aqui. Ele vem por aqui. Sobe com um de altura. Tem que deixar o espaço ali embaixo. Para dar o retorno aqui. E morrer aqui de volta. Assim. Essa aqui é a minha central de triagem. E aí eu só separo agora isso aqui, ó. Este aqui é sucata de ferro. Este aqui é sucata de cobre. Este aqui é vidro quebrado. E este aqui é sucata de ouro. Quando tiver. Dessa forma fica tudo separadinho. E aí eu posso pôr essa central de triagem aqui, né? Porque, como eu falei... Posso pôr ela aqui, ó. Porque aí depois, como eu falei... Eu posso fazer a manutenção 3 aqui. Tem espaço. Eu não vou nem fazer buffer de entrada de sucata. Já vai encaixar direto aqui, ó. Daqui para cá. E daqui para cá. Pronto. Consigo pagar isso aqui? 1200. Consigo. Tem unit. Só pagar. Certo? Fazendo isso aqui. Constrói logo, mano. Aí. Fazendo isso aqui. Aí eu tenho que colocar isso aqui tudo para manter vazio, né? Dessa forma. E aqui embaixo. Aqui em cima, na verdade, né? Eu vou deixar aqui em cima por enquanto. Porque ainda estou fazendo a ciência aqui, né? Mas é meio que um desperdício aqui de espaço. Eu posso simplesmente ignorar a ciência. Deixa eu pagar para tirar essas coisas daqui. Está produzindo 12 por mês aqui. Dá para ignorar. Tem muita gente aqui. Aqui em cima aqui à toa. Tira tudo isso aqui. Pronto. Não tem nem espaço para pôr esses troços aqui. Tanta produção que eu tenho. Pagar para tirar daqui. Pronto. É. Limpei a parte de cima. Quem achou que eu não ia conseguir nunca? Pronto. Apaguei tudo. Certo? A comida está vermelha, mas não tem problema até. Porque só não tem espaço para armazenar o que eu preciso de comida. Mas aqui, por exemplo, o pão. Está lotado o pão. Vamos ver como é que estão os outros aqui. Tem carne. Tem ovos. Tem linguiça. Pãozinho nem se fala. Então está tranquilo. Ali em cima eu tenho ainda as produções, né? Então, aí aqui atualmente a minha eficiência de reciclagem está em 35%. A gente pode chegar nessa eficiência aqui até 90% através de pesquisa. Porque a gente consegue retornar 90% do material utilizado de volta para a gente. E aí a gente só precisa produzir 10%. Só que a reciclagem, essa top aí, essa última aí, ela é muito cara. Ela custa 5 units. Então já tem que ter ali pelo menos os eletrônicos para você poder aumentar essa eficiência da reciclagem. Porque 35% é muito baixo. É um valor muito baixo. Então aqui atualmente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um aumento aqui de 20% no nível 1, mais 15 no 2, mais 10 no 3 e mais 10 no 4. Então somando tudo isso aqui, se eu fizer esse decreto aqui, é menos 5 de unit por mês. Só que a minha eficiência de manutenção vai para 90%. E aí eu recupero 90% do material utilizado na manutenção e tudo que vier voltar de sucata. Inclusive a parte dos móveis lá em cima lá. Só não volta madeira, né? Mas volta vidro, por exemplo. 90% do vidro utilizado lá em cima nos eletrodomésticos... Eletrodomésticos não, nos bens domésticos. Volta para a minha mão. Bom, mesmo fazendo esse decreto, eu ainda estou com o meu unit positivo. Então por enquanto eu vou manter ele assim, né? Para a gente já começar a aumentar essa eficiência aí de retorno da reciclagem. Eu queria, nesse episódio aqui, caminhão basculante, não consegue chegar o... Opa! O que está acontecendo? Pera aí, é o meu lixo aqui. Onde ele está tentando ir? Por que ele não consegue chegar aqui? Vou botar a pausa aqui que ainda tem espaço aqui, né? Meu filho, você chega aqui? Ele não chega ali também. Ah, eu travei ele aqui, ó. Aí. Tem que aterrar aqui. Ele está indo abastecer. Esse aqui, ele está responsável só por espalhar o lixo, tá? Ele está responsável só por essa área aqui, ó. Espalhar o lixo aqui. Então, todo o lixo que vem daqui, tá? Corresponde a essa torre aqui, ó. Que é o único lugar onde pode espalhar os resíduos. Por que eu estou fazendo? Porque depois, nessa área aqui, a gente vai fazer tratamento de resíduos. Por enquanto, eu não estou muito preocupado que a poluição do aterro está me dando menos 13, né? Mas a gente pode diminuir isso aqui muito tratando o lixo. Mas, por enquanto, não vai me atrapalhar muito, não. Eu quero o meu próximo passo, de verdade, agora, é o reator. Mexer com a energia nuclear. Para a gente liberar de vez, aí, todo o potencial energético, né? Para dar continuidade. Então, no próximo episódio, agora sim, com certeza, né? No próximo episódio, a gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó. Reator nuclear. Certo? E aí, nós vamos fazer todo... Provavelmente, eu vou fazer uma BP, tá? Para você fazer sua primeira produção de haste. Das hastes de urânio. Então, no próximo episódio, eu desenvolvo ela. E aí, eu deixo ela disponível para vocês. Tá? Essa aqui de... Isso aqui, eu vou disponibilizar também, ó. Tá? Dentro das BPs. Essa manutenção aqui ficou muito boa. Ficou muito boa mesmo. Só precisa dar uma entrada aqui, ó. De eletrônico, né? E de peça mecânica aqui por baixo. Bom, você viu construindo, você se vira aí. O mais importante é o layout aqui, ó. Como é que ficou. Beleza? Finalizamos o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou!